Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Se Liga na Notícia, o seu canal diário de notícias sociais. Aqui você fica por dentro de tudo que está relacionado ao INSS, aposentadorias, pensões, também questões relacionadas ao benefício da prestação continuada e muito mais. Neste momento também nós temos informações diárias sobre os projetos de leis que têm como objetivo ajudar, auxiliar mais de 35 milhões de aposentados e pensionistas. Projetos de leis como aumento da margem de 5%, suspensão do consignado, décimo quarto salário, abono do final do ano e muito mais aqui no canal Se Liga na Notícia. E olha só, nesse vídeo eu tenho informação importantíssima para vocês. Bom, o governo do Jair Bolsonaro anula, ou seja, cancela uma portaria importante que entregava benefícios para milhões de pessoas que neste momento de crise precisavam dessa ajuda do governo. Então fique sabendo agora, veja quem são esse grupo de pessoas que serão afetadas por essa decisão importante do governo. Fica conosco até o final desse vídeo. Antes eu gostaria que você se inscreva aqui embaixo no nosso canal, ative o sininho, para você receber as notícias em primeira mão. Você está no canal sociais, então diariamente, gratuitamente, nós disponibilizamos assuntos relacionados a questões sociais aqui no canal. Se Liga na Notícia. Então, depois que você se inscreveu, ative o sininho, deixe o seu super like para a gente e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Posso contar com você? Ah, e deixe os seus comentários quais temas você gostaria de ouvir, assistir aqui no canal. Se Liga na Notícia. Vamos para a nossa notícia importante. está aqui. Agora, Folha traz essa matéria muito importante. Pessoal, vamos lá. Governo barra, olha só, gente, governo barra essa doença terrível, né, gente? Barra a Covid como doença do trabalho e dificulta auxílio do INSS. Portaria que reconhecia como doença ocupacional foi revogada um dia após publicação. Vou trazer para vocês aqui essa informação importante. O governo do presidente Jair Bolsonaro anulou nessa última quarta-feira, dia 2, uma portaria que incluía essa doença terrível, que tem assolado muita gente, síndrome respiratória provocada pelo vírus na lista de doenças que podem estar relacionadas ao ambiente de trabalho. Então, foi cancelada, foi anulada essa portaria. Veja, a medida do Ministério da Saúde classificava como doença ocupacional havia sido oficializada na terça-feira, mas foi revogada por nova portaria publicada no Diário Oficial da União já na quarta-feira. Olha só, gente, o Ministério da Saúde publicou e o governo já anulou essa portaria. O reconhecimento como uma doença a qual o empregado pode ser exposto ao ambiente de trabalho poderia facilitar o acesso ao auxílio-doença pelo INSS, entre outras vantagens para o trabalhador e seus dependentes. Na prática, olha só, gente, na prática, ser inserida na LDRT, lista de doenças relacionadas ao trabalho. Isso dificultava ou dificulta que o INSS voluntariamente conceda o benefício, salvo se houver decisão administrativa ou judicial em sentido contrário. Então, esse texto é o seguinte, se não está sendo incluído como lista de doenças relacionadas ao trabalho, o INSS não poderá conceder voluntariamente, isso vai dificultar que ele conceda esse benefício, a não ser que o beneficiário, aquele que precise desse auxílio, ingresse na justiça. É uma decisão muito complicada que irá, de certa forma, prejudicar as pessoas que no ambiente de trabalho, de repente, foram contaminadas por essa situação e precisaria desse auxílio-doença. Comparado ao auxílio-doença previdenciário, gerado por doença sem relação com a ocupação, o beneficiário acidentário proporciona um cálculo financeiro mais vantajoso da aposentadoria por invalidez, caso o agravamento da condição do paciente provoque incapacidade permanente para atividade profissional. Então, essa foi uma decisão importante, mas que não é tão boa para aqueles que trabalham ainda, né gente? Ah, tem muitos aposentados também que trabalham, outras pessoas que possam correr o risco dessa contaminação, não terá o reconhecimento automático se for contaminado dentro do ambiente do trabalho. Vai precisar, de repente, mostrar em juízo que realmente a empresa teve culpa nessa situação, né? A reforma da Previdência diferenciou severamente o cálculo da aposentadoria por invalidez previdenciária sem relação com o trabalho do benefício relacionado ao acidente de trabalho ou doença ocupacional. Por incapacidade gerada por questões ocupacionais, o benefício é de 100% da média salarial do trabalhador. Está aqui. Bom, com isso, pessoal, eu separei aqui mais um trecho que eu acho bem importante. A portaria do Ministério do Trabalho, que classificou a Covid como ocupacional, contrariava a posição do governo sobre a relação da doença com o trabalho. Portanto, o governo retira, reporçando, o governo retira da lista da lista de doenças ocupacionais a transmissão pelo coronavírus. Então, fica aqui registrado essa informação importante para todos aqueles que precisam de benefícios do INSS. Se você achou importante, compartilhe com as pessoas essa informação e coloque aqui nos comentários. O que você achou dessa decisão do governo? Você acha que está certo? Qual a sua opinião em relação a isso? Coloque aqui nos comentários. Vai ser muito importante para nós aqui do canal. Se liga na notícia. Compartilhe, divulgue, se inscreva no canal e não esqueça, deixe o nosso like para ajudar na manutenção do nosso canal. Forte abraço e até o próximo vídeo.